O vento lago Em alguns momentos na vida a gente se pega pensando Olhando para o nada, mirando E lá no fundo a gente sempre se pergunta a razão de tudo isso A gente nem desfaça quando se pega nessa situação Olhos fixos num ponto sem explicação Não escuta, não vê, buscando soluções Sente só mesmo cercado por milhões Pense no que seria se fosse diferente Pense no que fiz recentemente Pense no trajeto que escolhi pra caminhar Pense no atalho que deveria pegar Pensamentos, voo como o vento SNJ já disse há algum tempo O tempo que vai, o tempo que usa O tempo que passa, o tempo que te acusa Pensamentos são como o vento brando Refresca o momento, mas não muda tanto Na vida faça o que for preciso O sonho é um produto de um pensamento positivo Pensamentos viram sonhos, sonhos, objetivos Objetivos sem ação se tornam fictícios Tudo vai mudar Será? Sem ação, pensamentos são como peixe sem mar Pensamentos vagos, sem destino cedo Como um vento num beco indo pro céu aberto Um sopro de esperança, uma vida, uma chance Uma vida que se cansa e quer revanche Será que vai rolar? Será que vão chegar? Será que tudo isso na verdade vale a pena? E se desvie e volta pro seu cotidiano Não pense, não haja, só siga a massa E nunca se verá se o momento chegou Parou, refletiu e não viu quando passou A vida é uma só Sem segredos É notório, viva a vida com vigor Sem mistério É lógico Mas nem todos, nem tudo é o que se espera Pensamento é liberdade, sua mente é sua cela O que vai mudar Ações são meus pensamentos em buscar o saber Eu sei que não é fácil, pois eu já fracassei Pensando e agindo e as vezes não cheguei Só perde quem desiste Eu já ouvi falar Curto o caminho, não tente encurtar Levante a cabeça, sei que é fácil falar Pra que que eu vou tentar se outros deram em nada? Cada um, cada um, seu destino você faz As vezes pra um em nada e pra outros muito mais Pense bem e também pense o bem O que te espera é algo que te leva bem além Além do que sonhou, além do que previu Verá que na verdade até um pode ser mil Somos o que pensamos, pensando assim que vamos Vamos onde queremos e você se vê chegando Tudo vai mudar E vai Com ação, pensamentos, muda o curso do ar Com ação, pensamentos, muda o curso do ar Com ação, pensamentos, muda o curso do ar